Bom, se não houver nenhuma interferência de algum órgão superior, a chibata tá comendo solta, ou melhor, vai comer solta lá no Rio de Janeiro. Olha só, Mega Operação ocupa 10 favelas em 6 bairros do Rio de Janeiro. A grande pergunta é, teremos alguma ação dos direitos dos manos aí, interpelando? Ou o menino que tem umas toga, que costuma ter uns funcionários pra puxar a cadeira, empurrar a cadeira. E segundo eu soube, gente, ali a boca pequena, parece que os camaradas pra puxar a cadeira, aqueles que puxam a cadeira e empurram a cadeira, parece que eles ganham 6 mil reais. Enfim, vamos pra matéria, gente, vamos pra matéria. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações, marque a opção receber todos os vídeos. Lembrando que na descrição e no comentário fixado, você vai encontrar a chave Pix, uma forma de você colaborar com o nosso canal. Se você não pode colaborar, compartilhe, compartilhe e divulgue o nosso trabalho. As nossas lives, você já sabe, todos os sábados às 20 horas, 30 minutinhos. E aqui o seu comentário ganha voz. Espera aí que eu tô voltando. Pronto, voltei. Vamos lá? Cadê, cadê? Uma mega operação das forças de segurança do estado do Rio de Janeiro foi deflagrada na manhã desta segunda-feira, hoje, 15, em 10 favelas de 6 bairros da Zona Oeste e da capital fluminense. O objetivo, segundo o governo do Rio, é retomar o controle desses locais que são dominados por traficantes milicianos, inibir as disputas pelos territórios. Batizada de operação, a ação conta com agentes da Polícia Civis e Militar dos Seguranças Presentes e da Divisão de Recaptura e de Inteligência da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP. Agentes da Guarda Municipal e de Secretarias da Prefeitura do Rio, além de funcionários das concessionárias de luz, água, gás e telefonia, também participam da operação Menino do céu, o negócio vai ser osso, hein? Não existe lugar onde o poder público não entre. As forças de segurança têm feito um excelente trabalho de enfraquecimento das milícias, mas existem nessas áreas um cenário de disputa, de guerra, que sabemos que prejudica moradores e empreendedores. Nossa gestão trabalha para a retomada da ordem, declarou o governador Cláudio Castro PL. Por volta das oito horas da manhã, um homem já havia sido preso com uma pistola, cerca de cem papelotes de maconha e uma quantia em dinheiro. Retroescavadeiras também demoliam barricadas em ruas da cidade. De Deus, na zona oeste do rio. Eita, pega. Tá aí, ó. Menino, eu vou dizer uma coisa. Eu acho que isso é influência de Tarcísio, viu? Eu acho que os caras estão, eu falo assim, a paz desse negócio de dar uma botinada nesses malandos aí, lá em São Paulo, tá dando certo. O Tarcísio tá ganhando popularidade, o negócio tá ficando bom por lá, é melhor começar por aqui também, né? E eu acho que foi. Agora, vamos aguardar, né? Porque o governador mexeu com a turma aí do... Que o pessoal gosta muito desse pessoal, né? O PT gosta muito desse pessoal. O PSU do B também gosta muito desse pessoal. Pode ser que a gente veja algumas ações aí, né? Pra inibir a atuação da polícia. A gente tem agora aí, né? O Supremo liberando, né? De acordo com o Supremo, o Caba pode dar umas bicadas lá no negócio lá, né? Enfim. Enfim. Vamos pra matéri... Comentário. Comentário. Vivi Robert comentando aqui, deixa eu ver. Olá, amigo Fagundes. Passei para atualizar os comentários. Muito bem. Vejo você pela TV e não tem como interagir. Tá valendo. Vivi, um abraço. Queria sentir sua foto na live de sábado, viu? PGR contra a prisão de investigados no caso da ABIN Paralelo. Pois é. Mas nesse caso, o Supremo não quis nem saber a opinião da PGR. Cadê a Nourmenino mesmo assim? Infelizmente, esse é o Brasil. Vivi. Comentando, pensei que era a anistia dos patriotas que estão presos inocentemente pela quebradeira do dia 8 de janeiro de 2013. Esses coitados estão esquecidos e entregues à morte na cadeia. Né? Cadê o que... Continuando aqui... Antes que eu parei... Ah, e não vejo nenhum deputado ou senador da direita fazendo um protesto a favor do povo. Nem mesmo o presidente Bolsonaro toma uma ação, um protesto ou coisa do tipo. Continuando aqui, deixa eu ver... Desanimador. Na verdade, eu vou ter que corrigir você aqui, Vivi. Câmara aprova PEC da Anistia e Texto segue para o Senado. Como eu não consegui seu telefone ainda, né? A gente não conseguiu nos acertar nesse negócio de telefone internacional. Bota coisa aí, eu coisa daqui, não coisa nada. Ninguém assacha ninguém. Enfim, mas tem sim. Tanto... O Bolsonaro, ele não pode. Infelizmente, por conta aí das ações do STF, Bolsonaro, ele não pode sair diretamente já por conta dessa questão da... Para não dar mais pano para a manga para esses meninos. Porque esses meninos só estão querendo um pé para justificar a prisão do Bolsonaro. Então, ele tem que tomar muito cuidado com isso. Mas sim, Bolsonaro não só está agindo, como nós temos senadores e deputados. Nós temos uma carta que foi agora trazida ao público, do pessoal lá do 8 de janeiro. Foi divulgada, está nas redes sociais. Eu recebi vídeo aqui esses dias. Não estou lembrando agora quem foi que mandou para mim. Não sei se foi o José... Maria... O nosso querido... Maria José. José Maria, né? José Maria, que trouxe. Me mandou, estou lembrando quem foi agora, né? E também tem algumas... Nós temos um, inclusive, tem uma PL lá no Congresso rolando. O problema chama-se Arthur Lira e Pacheco. Que é que nem eu falo para vocês aqui direto. Gente, o problema não são os deputados. O problema são os presidentes das casas. Ações tem para essa questão do 8 de janeiro. Temos a ação e não é de hoje, não. A ação muito mais antiga do que essa... Do que essa da anistia, essa Câmara da PEC da anistia dos partidos. Vem antes dela. O problema é que eles não colocam para andar. O grande problema é isso, né? A gente teve esses dias, a Carla Zambelli, tivemos também outros parlamentares junto com elas, que conseguiram ir lá no presídio esses dias. Enfim, está tendo sim uma ação. O que não está tendo o Vivi, infelizmente, e é aí onde a gente bate nessa tecla sempre, o que não está tendo é uma divulgação por parte da mídia desses fatos. Esse é o grande problema. A mídia não está divulgando. Por ela não divulgar, às vezes as pessoas acham que não está sendo feito nada, mas está. Agora, qual é o grande problema também? É quem está no comando das ações. Se você olhar domingo agora, ontem, ontem, se você acompanhou aí, você viu Belo Horizonte e São Paulo, manifestações em relação a isso daí. Em relação a isso daí. Tivemos duas manifestações, uma em São Paulo e outra em Belo Horizonte. Então, o povo está indo, o povo está buscando. Você viu parlamentares como Carla Zambelli, o Girão, enfim. Todos estão, e tivemos outros apoios ali. O problema chama-se mídia divulgar e a ação do aparelhamento. Esse é o grande problema. Mas está tendo sim. Nessa, eu tenho que... Eu tenho que... Olha, eu sinto falta você na live para aquele nosso debate. Mas está aí, gente. Daqui a pouco voltamos com mais informações. Fui! Fui!